Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Ricardo Razi do TecConcursos. Nesta aula a gente vai abordar três tópicos que fazem parte do estudo da nossa matéria de contabilidade de custos e faz parte do custeio por absorção, está relacionado com ele, que é o equivalente de produção, produção por ordem e produção contínua. Então a gente vai tratar especificamente desses três pontos aí na aula de agora. Vamos lá. Equivalente de produção, pessoal. O que é o equivalente de produção? Para que serve? Qual a finalidade? É interessante a gente fazer essas perguntas quando a gente está estudando, principalmente matéria como a nossa de contabilidade. Quando vem um termo, a gente tem que entender aquele termo ali, o ideal é a gente sempre fazer a pergunta. Para que existe? Qual a finalidade? Por que a gente tem que usar o equivalente de produção? Então, questionar mesmo. Isso aí é muito importante na hora do nosso estudo. O equivalente de produção, pessoal, basicamente é uma forma da gente proporcionar uma maior qualidade na hora de verificar o custo do estoque acabado e do custo do estoque em elaboração. Vou explicar para vocês aqui. Da dificuldade de estimar o custo dos produtos em elaboração e dos produtos acabados, surge o quê? Da dificuldade surge o equivalente de produção. Vamos para um exemplo aqui. Você tem lá um estoque de 30 unidades, certo? Dessas 30 unidades que você tem estoque, 50% está concluído. Ok. A gente tem um estoque acabado com 50 unidades. Aí a gente tem um estoque total, nosso estoque total, 80 unidades, que nada mais é que a soma do estoque em elaboração, 30 unidades, e do estoque acabado, 50 unidades. Aí a gente tem um custo total de produção, que se refere à matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação, de 10 mil. 10 mil reais. Aí o aluno chega e ele fala assim, Ah, eu quero calcular o custo unitário de fabricação, para mim saber, posteriormente, o custo do estoque acabado e o custo do estoque em elaboração. Eu posso pegar 10 mil e dividir por 80 unidades? Muita gente chega aqui, chega aqui, bota aqui 10 mil e divide aqui por 80. Faz o cálculo e acha o valor unitário. Só que isso está equivocado. Equivocado. Por que que está equivocado? Pessoal, se você pega o custo total de produção e divide por 80, você vai estar alocando o custo numa mesma sistemática, com a mesma representatividade, para estoque acabado, para aquele produto que já foi concluído e para produto que está em elaboração, tá? Isso é o quê? Isso é errado, equivocado. Na contabilidade de custo, a gente não pode fazer isso. Então, o que que a gente vai fazer? Ó, a gente tem 30 unidades em elaboração. Dessas 30 unidades em elaboração, 50% está concluído. Ou seja, 15 unidades, né? Equivalente, pessoal, equivalência vem de relação lógica de igualdade, tá? Então, 30 unidades é equivalente a 15, por quê? 50% está concluído. Ou seja, 50% de 30, 15. Então, a gente tem estoque acabado de 50 mais 15, a gente tem 65 unidades, certo? Essas 65 unidades é a nossa unidade acabada por equivalência, por equivalente de produção. E aí sim, a gente vai pegar os 10 mil que a gente tem de custo total e vai dividir por 65 unidades, tá? Vamos ver quanto é que dá isso? A gente vai dividir ali os 10 mil, né? Pegar aqui 10 mil dividido por 65 unidades, a gente vai ter o valor aqui de 153,84 centavos, tá? Que é o custo unitário. E aí a gente vai multiplicar. Se a gente quiser saber o valor do estoque acabado, a gente multiplica esse valor aqui por 50, tá? Se a gente quiser saber o estoque em elaboração, a gente multiplica esse valor aqui por 15, certo? Então, equivalente de produção é basicamente para isso, para a gente poder fazer uma alocação do custo do estoque em elaboração e do estoque acabado de forma mais real. Porque se a gente simplesmente pegar o custo total de produção e dividir pela quantidade total de unidades que a gente tem, a gente vai gerar uma informação divergente, uma informação com arbitrariedade, tá bom? Agora, pessoal, quando a gente estiver falando de equivalente de produção e tiver estoque inicial na questão, né? A gente tem dois caminhos para seguir. O primeiro é pelo custo médio de produção e o segundo é pelo PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai, tá? Então você tem lá. Perceba que no nosso exemplo aqui, que eu dei para vocês, a gente não tem estoque inicial. A gente tem estoque em elaboração e a gente tem o estoque acabado. Beleza, a gente tem esses dois estoques. Mas pode vir na questão, cobrando um exemplo, que aqui em cima, aqui, ó, a gente vai ter um estoque inicial. E nesse estoque inicial a gente vai ter um custo. A gente vai ter um custo nele, tá? Aí a gente tem que partir por dois princípios. A gente vai ou... Deixa eu apagar essa bolinha aqui que ficou horrível. Ou vai pelo custo médio de produção, tá? Ou a gente vai pelo custo médio de produção, ou a gente vai pelo PEPS, certo? Essas duas hipóteses a gente tem. Vamos falar do custo médio de produção, tá? Suposição, pessoal, ó. Estoque inicial em elaboração, R$ 1.500. Esses R$ 1.500 se referem a 10 unidades que estão 50% acabadas, tá? O custo total do período é o mesmo que a gente já falou lá atrás. Matéria-prima, mão de obra direta, custo indireto de fabricação. Ele representa R$ 10.000, tá? Então, no custo médio de produção, a gente tem um custo total de produção de R$ 11.500. O que isso quer dizer? Quer dizer que no custo médio de produção, a gente vai somar o custo do estoque inicial em elaboração com o custo total do período. A gente vai somar, ó. Esse custo aqui, ó. Esse custo e esse custo. R$ 10.000 mais R$ 1.500, R$ 11.500, tá? Então, a gente vai ter no final das contas um custo apenas, que é o somatório do estoque inicial em elaboração com o custo total do período, tá? Agora, veja a parte produtiva. A gente está tratando aqui do custo médio de produção, tá? O exemplo aqui é na parte produtiva. A gente tem 10 unidades e 50% dessas unidades estão concluídas. A gente tem 50 unidades que já estão acabadas. E a gente tem o estoque em elaboração de 30 unidades que 50% está concluído. Beleza? Qual é o equivalente de produção? Vamos lá. 10, que é esses 10 aqui. Ah, professor, mas não é só 50% que está concluído? Concordo. Mas veja, no custo médio de produção, a gente considera tanto o custo do estoque inicial em elaboração como o custo do período. A gente soma, lembra? Ó, a gente soma aqui, ó. A gente soma esse com esse. Eles se tornam um custo apenas, que é esse aqui, ó. Custo total de produção. Então, a gente tem que somar as 10 unidades, tá? Porque elas vão começar em um mês e terminar no mês seguinte. Então, as 10 unidades, elas entram no nosso equivalente de produção, tá? Então, a gente vai somar 10 com 50. 50 são as nossas unidades acabadas. E do estoque em elaboração, aí sim, a gente vai pegar 30 vezes 50%, vai dar 15. O nosso total é 75. Unidades por equivalência de produção. Aí, qual é o nosso custo unitário? Custo unitário, a gente vai pegar os 11.500 e dividir por 75. E isso vai dar um número. Vamos ver aqui quanto vai dar. 11.500 dividido por 75, a gente vai ter 153 e 33. Tá? 153 e 33. Esse é o nosso custo unitário. Aí, se a gente quiser saber dos produtos acabados, a gente multiplica, né? A gente vai pegar aqui, vai multiplicar pelos 75. E se quiser do em elaboração, a gente multiplica pelos 15 aqui. Certo? Então, esse é o equivalente de produção com o estoque inicial pelo método do custo médio de produção. Já no PEPS, a gente vai ver que é um pouco diferente, tá? Atenção, ó. Eu coloquei aqui. No equivalente de produção com o estoque inicial, o custo médio de produção considera tanto o custo do estoque inicial como o custo total de produção como um custo, ó. A gente só tem um custo e não dois custos, tá? Agora, vamos falar do PEPS, pessoal. O PEPS. Vamos supor o seguinte. Os mesmos dados que eu trouxe pra vocês no custo médio de produção, eu trouxe aqui. Estoque inicial em elaboração, 1.500, que se refere a 10 unidades, 50% está acabada. Custo total do período é 10 mil, que se refere a matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação, tá? Aí a gente vai considerar isso aqui, ó. Não mistura. O que é isso que não mistura? A gente não vai somar o custo do estoque inicial em elaboração com o custo total do período. Isso aqui não existe, pessoal. Não existe na modalidade PEPS, tá? Na equivalência de produção. A gente não vai considerar. A gente vai considerar um custo de estoque inicial em elaboração, esse aqui é um custo, e o outro custo é o custo total do período. Eles são dois custos distintos, tá bom? Então vamos lá para o exemplo de produção. Mesma coisa, ó. Estoque inicial 10 unidades, 50% concluída, 50 unidades acabadas e um estoque em elaboração com 30 unidades, sendo que 50% está concluído. Equivalente de produção. Aqui, diferentemente lá do custo médio de produção, né, a gente não vai considerar as 10 unidades, porque a gente não vai somar os dois custos. Então a gente só considera, de fato, a 50% concluída, que vai dar 5. 50 que já está acabada e 15, que é 50% concluído de 30 do estoque em elaboração. Então a nossa unidade de equivalente de produção acabada é 70 unidades, tá? Diferentemente lá do nosso custo médio, que é 75. Então perceba que aqui a gente teve uma redução de 5 unidades, tá bom? O custo unitário, a gente vai pegar 70 unidades e a gente vai pegar só os 10 mil, pessoal, porque o outro a gente não vai utilizar nesse momento. Então a gente vai dividir 10 mil por 70. Vamos ver quanto é que dá isso? 10 mil dividido por 70. 10 mil dividido por 70. 142,85. Beleza? Esse é o nosso valor unitário do custo. Tá bom? Então esse é pela segunda sistemática, que é a sistemática do PEPs. Certo? Atenção, no equivalente de produção com o estoque inicial, o PEPs considera o custo do estoque inicial apartado. Palavra-chave aqui, ó. Apartado do custo total de produção. Então a gente tem dois custos diferentes. A gente tem um custo que é referente ao estoque inicial em elaboração e o segundo custo que é o custo total do período. Tá? Então as principais diferenças que ocorrem entre o custo médio e o PEPs são essas aí que eu mostrei pra vocês. Agora vamos tratar, pessoal, produção por ordem e produção contínua. Vamos ver a diferença que existe entre elas, tá? A distinção é basicamente na forma que a empresa trabalha. Basicamente é isso, tá? No processo de produção por ordem, eu coloquei aqui, ó, é a famosa encomenda. Famosa encomenda, tá? Então a gente tem determinações internas, pedidos de clientes, produção não contínua, é a famosa, o cliente chega lá, faz a solicitação e o produto vai pra fabricação. Um exemplo é fábrica de imóveis planejados, tá? Já no processo de produção contínua, a gente tem produtos iguais, produção contínua, um ou vários produtos sendo fabricados concomitantemente, né? Um exemplo é a indústria de cimento, tá? Então basicamente, tecnicamente falando, em termos de nomenclatura, produção por ordem é aquela produção por encomenda, que o cliente faz, e a produção contínua é aquela produção linear que a empresa fabrica pra fazer estoque, independente de solicitação de cliente, tá bom? A contabilização, isso aqui é muito importante, pessoal, a contabilização dos custos, né, referente à produção por ordem, primeiramente falando. Aqui a gente tem o custo, né, aí a gente tem o custo inicial e o custo em elaboração, tá? Esses custos, pessoal, ele vai começar aqui, ó, no custo inicial e os custos vão sendo alimentados, vai sendo alimentado aqui, ó, tá? Como que vai sendo alimentado? O produto começa a ser fabricado e vai injetando custo nele, custo, custo, custo. A gente só encerra a conta de custo quando o produto está acabado, que ele vem pra cá, ó, produto acabado, tá? Então a gente não tem abertura e fechamento da conta custo, a gente tem a abertura, que é quando o produto vai ser elaborado, ele é alimentado com custo, até que esse produto finalize, tá? Finalizou, ele vira produto acabado, aí a gente tem o estoque acabado ou o CPV, que é a despesa, né, dependendo aí se ele vai pra estoque ou se ele vai ser diretamente vendido, né, aí ele vira um custo de produto vendido. Já na produção contínua, que é a nossa segunda possibilidade, a gente tem um custo, né, esse custo não há encerramento de contas e no fechamento do período, esse período pode ser semestre, semana, ano, trimestre, quadrimestre, enfim, depende da gestão da empresa, do gerenciamento de custo da empresa, ele vira estoque acabado, então todo fechamento de período, por exemplo, se o fechamento de período é trimestre, todo fechamento de trimestre, esse custo vira produto acabado, tá, e aí no final das contas a gente tem um custo médio que a gente vai fazer a apropriação no produto, certo? Então, aqui, diferente da produção por ordem, a gente tem abertura e fechamento por período, e a cada fechamento, a conta vai pro estoque acabado, então a conta tem receitas sendo apropriadas constantemente na produção contínua, diferentemente da produção por ordem, tá? Atenção, isso aqui, pessoal, essa atenção é muito importante, se refere à produção por ordem, na produção por ordem, por ordem, às vezes, a produção pode demorar muito, pode ficar um, dois anos produzindo, e aí é justo que fique só recebendo custo lá e não receba receita, por exemplo, não é justo, a gente vai o quê? Penalizar a contabilidade da entidade, isso acontece muito o quê? Um contrato de construção civil, principalmente licitação, tem lá a empresa responsável pelo serviço, e aí o que que acontece? No contrato, tem lá, se você executar tantos por cento da obra, você vai reconhecer tantos por cento de receita, se você executar tantos por cento da obra, você vai reconhecer mais tantos por cento de receita, então isso faz com o quê? Faz com que a receita seja reconhecida periodicamente, porque o ciclo de execução é longo e a gente não está aqui para penalizar a contabilidade da entidade, tá? Então cuidado com isso, porque as bancas adoram cobrar isso aí, querendo que você, candidato, escorregue naquela casca de banana e erre a questão, tá bom? Agora eu trouxe uma questão para a gente ver como que foi cobrado, né, esses assuntos que a gente viu na aula de hoje, né, é uma questão aí da banca CESP, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. O custeio por absorção pode ser aplicado a partir de diferentes metodologias de acumulação de custos, as quais incluem a produção por ordem e a produção contínua, que apesar de apresentarem diferenças significativas, também apresentam algumas semelhanças. Essas semelhanças incluem, então a semelhança aqui, pessoal, para vocês já ficarem cientes, a principal semelhança é que ela usa o mesmo emprego de contas para a classificação do custo. Então a gente tem aqui, matéria-prima, mão de obra direta, custos indiretos de fabricação, enfim, a gente tem esse aqui que é o custo do período e é o mesmo, tanto na produção por ordem como na produção contínua. A resposta está aqui na nossa alternativa ao, que é o nosso gabarito, utilização de equivalente de produção, equivalente de produção, a gente vai usar na produção contínua. Idêntico grau de complexidade, não, por que não é idêntico? Porque a complexidade aqui envolve mais o processo por ordem, devido à contabilização do custo que a gente viu lá no nosso exemplo. Fluxo regular de produtos, também não, por que? Porque o fluxo regular de produtos é na produção contínua. uso do mesmo documento-chave de controle de custo? Também não, porque a gente viu que a contabilização do custo é diferente na produção por ordem, é só quando o produto acaba e na produção contínua é nos fechamentos de períodos. Tá bom? Mais uma questãozinha, auditor fiscal da Previdência Social, ano de 2001. As refinarias de petróleo e indústria de produto químico e de cimento são tipicamente atividades que utilizam o sistema de custo por ordem. É ordem, pessoal? Refinaria de petróleo e indústria de produto químico e de cimento. Eu, inclusive, dei o exemplo da indústria de cimento. Não é ordem, é contínua, tá? Contínua. Não é ordem, tá errado. E a última questão, na produção por ordem, torna-se grande a importância do conceito equivalente em produção, que permite a apropriação de custo direto e indireto a cada unidade e processo de fabricação no encerramento de cada mês. Errado também, pessoal. Por quê? Na produção por ordem, o fechamento do custo é quando acaba, quando o produto está acabado e vai lá para o estoque. Encerramento de período é produção contínua. Então, essa questão também está errada. Tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente abordou equivalente de produção, produção por ordem e produção contínua. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Obrigado.